Olá pessoal, hoje eu estou com Audi e Tron para responder aquela perguntinha que não quer calar. Será que vale a pena ter um carro elétrico no Brasil? E para a gente fazer essa análise, se vale ou não a pena, e para eu demonstrar para vocês como que funciona ter um carro elétrico, a gente está aqui hoje no Sofistiquê by Lotus, que é um empreendimento da Lotus 100% preparado para receber carros elétricos. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente para fazer essa análise é o que é necessário para se ter um carro elétrico. O primeiro fator é analisar o comportamento do motorista. Se você é uma pessoa que no seu dia a dia precisa percorrer longas distâncias e não existe suporte de carregamento, isso pode ser um problema para você. Agora, se você é uma pessoa que faz pequenos trajetos durante o dia e a autonomia do carro é mais do que suficiente para comportar esses seus trajetos, então essa vai ser uma excelente opção para você. E o segundo fator que a gente precisa analisar é a infraestrutura do local onde você mora. Se o seu prédio é um prédio como esse da Lotus, que possui uma rede elétrica bem estruturada e bem aterrada, então é um ponto positivo para você considerar um carro elétrico. Agora, se você mora numa casa ou num prédio que a rede elétrica é mais antiga, não tem um aterramento tão bem feito, isso pode ser um empecilho para você ter um carro elétrico. Nesse caso, vale a pena considerar outras opções, como por exemplo, ver se o seu local de trabalho tem a capacidade e aceitaria receber um carregador para você instalar lá. E agora a gente vai analisar as dificuldades especificamente do Brasil, país que a gente mora. O primeiro ponto a se considerar é o Brasil tem dimensões territoriais, então viagens costumam ser muito longas. Isso pode ser um problema porque a infraestrutura do país em si não é uma infraestrutura preparada com muitos postos de carregamento ao longo das rodovias. Outro fator que dificulta a gente ter um carro elétrico no Brasil é o preço. Lembrando que estão carros importados, então ele já vem para o país com um preço mais elevado. E por fim é considerar a rede elétrica do país. Em muitos locais essa rede elétrica ainda é uma rede elétrica mais antiga, que foi planejada em tempos que o consumo de energia era muito inferior ao que a gente tem hoje. Então se esse é o seu caso de morar numa cidade que ainda está passando por um processo de modernização da infraestrutura elétrica, vale a pena pensar se esse também não vai ser o impeditivo para você ter um carro elétrico. Para esse último fator, a rede elétrica, é fundamental que você conte com uma empresa especializada para fazer o planejamento de onde você mora. Uma empresa como a EFIX, que gentilmente cedeu para a gente essa estação de carregamento, é uma empresa que não só vai instalar o equipamento para você, mas vai fazer todo um processo de análise da sua rede elétrica. A EFIX, por exemplo, instala um sistema na sua rede elétrica que faz um monitoramento do consumo da rede durante sete dias, analisando todas as oscilações, os picos de energia, para avaliar se de fato aquele é um local apropriado para receber uma estação de carregamento. Dentro disso, vale a gente mencionar que a maioria dos carros elétricos precisam puxar uma quantidade de energia relativamente alta. No caso do e-tron, ele vai puxar 11 kWh de energia elétrica. E só é possível fazer um carregamento rápido dessa bateria quando a gente tem um sistema trifásico. O sistema monofásico também carrega carros elétricos, porém, ele demora muito mais tempo para fazer isso. Então, para o seu dia a dia, se você consome muita energia e precisa que esse carro carregue durante a noite, é muito importante você se atentar ao fato de instalar um sistema trifásico. E aí que está o maior problema das redes elétricas que temos no país. Nem todas comportam um sistema trifásico. Então é muito importante fazer essa avaliação com uma empresa especializada para que você tenha a certeza e a segurança de que vai fazer um investimento alto e pode usufruir desse bem com tranquilidade. E um dos fatores mais importantes que a gente precisa levar em conta na nossa análise é o custo de se ter um carro elétrico no Brasil. E para a gente fazer essa análise do custo, a gente vai levar em conta o valor do carro. No caso, a gente tem um Audi e Tron, a versão topo de linha, Performance Black. Esse carro hoje custa R$ 672 mil. E apesar de ser um valor muito alto, muito expressivo, ele não é um valor distoante de carros a combustão nessa mesma categoria, que entregam a mesma performance, que entregam a mesma tecnologia. O outro valor para ser levado em conta é o valor da estação de carregamento. Esse valor é muito relativo, porque depende do tipo de estação que você quer comprar, se ela é uma estação inteligente, que faz monitoramento da rede elétrica, ou se ela é uma instalação mais simples. Da distância que você tem do relógio de medição de energia até o ponto de carregamento, porque a fiação, os cabos, eles são componentes caros. Então se você tem uma distância muito longa, esse valor vai ser elevado. Mas você pode considerar um valor hoje, nos dias atuais, entre R$ 8 mil e R$ 16 mil para fazer a sua instalação da estação de carregamento. E apesar de os valores do carro e da estação serem valores altos e expressivos, a gente tem muitos fatores que economicamente justificam você ter um carro elétrico e não um carro a combustão. O primeiro deles é o custo de manutenção do carro. Um carro elétrico, ele possui 10 vezes menos componentes do que um carro a combustão interna. Então a gente tem um carro cuja manutenção é mais simples e consequentemente menos onerosa. A manutenção de um carro elétrico comparada com a manutenção de um carro a combustão da mesma categoria pode chegar a um terço do valor. O segundo fator que justifica a gente financeiramente a comprar um carro elétrico são os incentivos e isenções de impostos. Dependendo da região onde você mora, você pode ter isenção total, parcial ou não ter isenção do IPVA. Aqui no Distrito Federal, carros elétricos como o e-tron, eles têm IPVA zero. Isso pode parecer pouco, mas nessa faixa de preço, o IPVA pode chegar a mais de 30 mil reais, o que é um valor bem expressivo para ser considerado anualmente. E por fim, nós vamos fazer um comparativo do consumo entre um carro elétrico e o carro a combustão. Enquanto um carro, como o e-tron, de mesma dimensão, de mesma performance, de mesma entrega, só que a combustão interna vai ter um rendimento de aproximadamente 8 km por litro, o e-tron, segundo as fontes da Audi, vai ter um rendimento de 5 km por kWh. Mas o que isso significa na prática? Nós temos de um lado o e-tron, consumindo a cada 100 km cerca de 20 kmh, e um carro a combustão interna, nos mesmos 100 km, consumindo aproximadamente 12,5 litros de gasolina. No dia em que eu estou gravando esse vídeo, o valor do kWh está em aproximadamente 71 centavos, enquanto o valor da gasolina está em 7,80 reais. Com isso, nós temos que um carro elétrico como o e-tron, para percorrer 100 km, vai gastar entre 15 e 20 reais. Enquanto que para um carro a combustão interna, para percorrer os mesmos 100 km, a gente teria um custo de mais de 100 reais. Então calcula-se que na média, a economia que se tem em um carro elétrico em termos de consumo, é de aproximadamente 70% quando comparado com um carro a combustão interna. Mas, tudo que é novo, deixa aquela pulguinha atrás da orelha, né? Será que um carro elétrico, ele realmente entrega, ele realmente tem performance, ele realmente tem um desempenho, que vai comportar as suas necessidades do dia a dia? E a resposta é sim. Atualmente, os carros elétricos contam com uma entrega, em termos de potência, em termos de desempenho, que ela é completamente equiparável aos carros de combustão interna. O e-tron, por exemplo, é um carro que entrega 408 cv de potência. Ele tem um torque de 67,7 kgfm, e além disso, conta com uma autonomia de mais de 400 km. Então você, de jeito nenhum, precisa se preocupar se o carro vai ter potência, e se ele vai conseguir percorrer as distâncias que você deseja. E uma dúvida que pode surgir é, qual que é a diferença entre um carro elétrico e um carro híbrido? O carro elétrico, ele é um veículo que funciona 100% à base de motores elétricos. No caso do e-tron, a gente tem dois motores, um motor elétrico dianteiro e um motor elétrico traseiro. Já os carros híbridos são veículos que possuem um motor de combustão interna, que é o motor principal do carro, mas eles contam com o apoio do motor elétrico, basicamente com a função de economizar a gasolina. Então, numa situação de engarrafamento, em que você não precisa puxar muito carro, ou quando você quer percorrer pequenas distâncias, você pode contar com a propulsão do motor elétrico. Então, com toda essa análise, a gente consegue responder a pergunta deste vídeo. Vale a pena ou não ter um carro elétrico no Brasil? E a resposta para isso é, depende de quem é o motorista. Se você é uma pessoa que, financeiramente, consegue adquirir um carro desse, e se você é uma pessoa que, na sua rotina do dia a dia, não percorre distâncias longas sem um suporte de carregamento, e se você é uma pessoa que mora num local adequado, como o Sofistiquei By Lotus, e você consegue instalar um sistema de carregamento elétrico, então sim, o carro elétrico vale muito a pena para você. Agora, se falta algum desses fatores, é bom você considerar, conversar com pessoas que possuem o carro, conversar com especialistas, para decidir se essa é a melhor opção para você. Então, se você gostou deste vídeo, não deixa de se inscrever no nosso canal, e deixar o seu like, e deixa aqui nos comentários, para você, o veículo elétrico vale a pena ou não? Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!